Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês o que que aconteceu com a menina que cantava ao lado de Nadison Ferinha antes da fama Mas nesse meu dia o conteúdo, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente sendo bem-vindo a nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, com a grande acessão de Nadison Ferinha no presente momento Começou a circular alguns vídeos do cantor bastante antigos Vídeos esses que ele cantava ao lado de uma menina que se chamava Cassia Ellen E por isso, muitas pessoas têm curiosidade em saber o que que realmente aconteceu com essa menina Caso você não saiba que vídeo esse que eu estou falando, eu vou mostrar aqui pra vocês E aí gente, vou cantar Bilu Bilu mais uma vez pra vocês Mas só que dessa vez é Cassia Ellen quem vai estar tocando pra mim Simbora Cassia Ellen Pois é rapaziada, é esse vídeo aí de Nadison Ferinha que começou a viralizar nas redes sociais Nesses últimos dias, vídeos esse que reflete como nós não podemos desistir dos nossos sonhos Como vocês viram aí, Nadison Ferinha bastante pequena aí nessa época E hoje ele se tornou um dos principais nomes do Arrocha Pois ele está em grande evidência e sem sombras de dúvidas No presente momento ele fica ali entre os três cantores mais tocados aí do movimento Mas enfim rapaziada, pra vocês que não sabem, o nome dessa menina é Cassia Ellen Como eu falei no início do vídeo Hoje ela tem apenas 19 anos de idade Segundo Cassia Ellen, um breve desabafo lá nos seus stories no Instagram Ela acabou falando que hoje ela não trabalha mais no meio musical Hoje a mesma ela acabou virando digital influencer Ela fez um pequeno desabafo e eu vou mostrar aqui pra vocês Minha gente, engraçado que o que mais tem no meu direito é você que cantou com nada Se você é uma menina que não dá mais nada, se pôr, manda no vídeo, gente, é eu Meu Deus! Tá bom, engraçado 19 com coluna de 50 e cara de 15 Ô gente, o que mais tem aqui? Não é minha vibe, sabe? Não quis prosseguir Quem sabe um dia, nunca é tarde, né? Ó gente, se for descer, será, entendeu? Tudo no tempo de Deus Nunca é tarde pra você querer conseguir alguma coisa, né? Quem sabe lá na frente Mas agora eu tô bem fazendo o que eu gosto, né? Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, Cassia Ellen fazendo esse breve desabafo Onde segundo a mesma, nos dias atuais, ela não está seguindo no meio musical Ela acabou ali também destacando que naquela época ali Meio que ela cantava por grandes incentivos do seu pai Mas que hoje ela tá na área que ela gosta bastante Que é digital influencer Caso você não segue Cassia Ellen lá no Instagram O Instagram dela é essa que está aparecendo aqui Vale muito a pena acompanhar a rotina dela Tem poucas horas, diga-se de passagem que eu estou acompanhando Mas tô gostando pra caramba Ela é uma menina muito cheia de humor E que vai crescer muito mais ainda na sua profissão É um diga-se de passagem que pra nós Que somos do tipo que trabalhamos indiretamente Que gostamos do meio musical É uma certa pena, né? Porque ela é dono de um talento incrível Com certeza, se ela investisse mais na música Poderíamos ver aí futuramente uma grande cantora Mas é assim, rapaziada Acho que o importante de tudo isso mesmo É nós trabalharmos naquilo que nós gostamos, né? E se Cassia Ellen está feliz aí Fazendo o que ela está fazendo no presente momento É isso que interessa Mas mudando de assunto Nath Soferinha está vivendo um dos melhores momentos De sua carreira Como se tem no início do vídeo E vocês já acompanharam a história dele aqui no canal E sabem que é um cara batalhador E que merece tudo o que vem acontecendo Enfim, rapaziada Vocês gostaram de saber dessa curiosidade? Deixem aqui embaixo nos comentários Bom, gente, foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se não for assistir até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento